Oi, pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Boa tarde, como vocês estão? Espero que estejam bem, que Deus abençoe a todos, que vocês estejam sempre maravilhosos. Então, quero hoje mandar um abraço para a Virgínia Borges, José Ney Gomes, Maria do Carmo Rocha, Ana Sapele, Ney Escobeta, Carminha Souza, Janaína Varengli, Flor Lilás e todos os meus inscritos. Que Deus abençoe vocês, que a gente esteja sempre nos encontrando, certo? Que vocês tenham um final de semana maravilhoso, né? Que a gente está... E hoje eu estou aqui para mostrar mais um vídeo para vocês. Ó, umas florzinhas, gente, eu fiz, ó. Primeiro eu fiz essas... Aqui, ó. Isso aqui sabe o que é isso? Isso aqui é palha de milho, gente, que a gente faz umas vassourinhas assim, puxando, assim, uns fiozinhos da palha e faz umas vassourinhas, ó, para a gente fazer. E aqui eu tenho um bolinho de argila, certo? E a gente vai colocar esses, assim, umas coisinhas assim para encher mais o pé do arranjo. A gente vai botar aqui, ó. Vou mostrar para vocês como é que eu faço um arranjozinho. Só que essa caixinha estava ali dando sopa, eu digo, eu vou fazer o arranjo nesse quadradinho. Então, vamos fazer. A gente pode botar também numa vasilha de vidro, numa vasilha assim. Mas, como a gente está armando, a gente vê que a gente vai espalhando assim, meu pai. Vou tirar um pedacinho para ela ficar. A gente vai encher ele bem cheinho. Botas mais altas, mais baixinhas. Se eu quero mais baixinho, para ele ficar bem flocadinho. Certo? A gente vai, vai enchendo. Que merece muito. A gente bota muita folhinha, muita coisa. Ainda vou botar um pendãozinho de... Aqui. Depois eu boto mais altinho. Aqui vai. Deixei ele todo assim, ó. Vamos deixar assim, que a gente vai botar as flores. Certo? Assim, agora eu vou deixar um mais altinho. Ele vai formando assim. A gente vai botar um mais altinho agora. Depois a gente vai... Aqui é umas vassourinhas de palha de milho, que vocês podem deixar assim, ó. Estou só aqui mostrando como é que faz. Só que ele acha que aqui a gente enche o tanto que a gente queira. Certo? Aqui eu fiz umas florzinhas do mangará. Uma florzinha escura, ó. Certo? Aqui a gente pode encher bastante. Certo? Estou mostrando aqui só como vocês devem fazer. Certo? Aqui está com um palito de churrasco. Esses palitinhos. Aí a gente faz a florzinha e bota. Certo? Porque às vezes a gente tem em casa. Certo? Aí a gente vai encher. Gente, eu espero que vocês gostem. Que vocês sempre compartilhem. Se inscrevam no canal. Que é muito importante, né? Se você comenta. Se você faz um comentário, né? Se está bom. Como é que vocês estão achando. Como é que está... É muito importante para a gente saber como é que a gente está agindo, né? Que vocês sempre nunca deixem de comentar, de se inscrever, compartilhar com seus amigos. Que é muito importante a gente saber que tem outras pessoas que estão aprendendo, que estão gostando, né? Então, gente, esse daqui é um bem simplesinho esse arranjo. Mas você vai preencher toda essa parte aqui, ó. Preenche bem cheio e faz bastantes florzinhas para que elas fiquem... Vocês vão deixando umas mais baixas, umas mais altas e elas vão ficando bem bonitas. Certo? Deixa eu botar mais aqui. Fazer mais um aqui. Essas florzinhas, eu já ensinei vocês a fazer. Se vocês... Se tiver alguma dúvida, deixe no comentário, viu? Que a gente vai ir a um retorno. Olha que coisa... Como fica bonito, né? A gente pode botar mais alguma coisa aqui no pé. A gente pode fazer. Eu estou aqui com... Essas folhagens, ó. Então, eu vou botar ainda, quando eu botar elas aqui... Quando você... Você vê que vai ficar bonita quando a folhagem já tiver tudo aqui no pé. A gente bota, né? A gente vai fazer as folhagens... Vou botar no aramezinho. Vou botar um aqui no palitinho só para vocês verem. Ela não vai ficar no palito. Vai ficar no arame. Aqui. Mas vou botar aqui para vocês verem, ó. Ela vai cobrir toda essa partezinha que vocês estão vendo. Aqui. A gente faz um... Assim, uma partezinha, um galho de flores, de... De folhas, certo? Aqui a gente, no pé do arranjo, aqui embaixo, a gente pode botar uma flor grande, Tipo aquela que eu fiz naquele dia para vocês verem. Aqui no pé, bem no pé, aqui a gente vai... Já estou aqui com as pétalas para me formar essa flor para colocar aqui. Certo? Então, depois que ele estiver todo prontinho, gente, aí eu mostro a vocês como ficou. Espero que vocês tenham gostado. Certo? É um arranjozinho simples que você pode botar em cima da sua mesa aqui. O arranjo de mesa, a gente pode deixar ele ficar, assim, um pouquinho baixinho, né? Para não ficar atrapalhando a visão das pessoas. Então, a gente vai sempre inovando, procurando fazer o melhor, né? Para a gente mesmo. Então, gente, eu espero que vocês gostem, que vocês compartilhem, curtam, se inscrevam no meu canal e deixem seu comentário, porque para mim é muito importante, certo? Porque a gente está vivendo mais uma vez, mais uma vez, uma pandemia que nos deixa sem muitas opções, a não ser estar fazendo as coisas em casa, né? Eu tenho muitas coisas para fazer, gente. Eu sou uma picada também, muito ocupada. Não posso estar fazendo vídeo todos os dias, mas assim que eu posso, dou um pulinho aqui e faço um videozinho para vocês. Eu espero que vocês gostem. Essa é a florzinha, vocês estão vendo, é do mangarai, daquela palhinha do pé, como vocês sabem que elas, essas folhas, essas palhinhas aqui, você faz um arranjo e você passa um tempo muito especial com elas, porque elas não deformam, certo? Eu vou fazer a rosa daqui do pé do arranjo e no próximo vídeo eu mostro para vocês como ficou completamente o vídeo, certo? Um beijo no coração, curtam, se inscrevam, compartilhem, comentem, certo? E no próximo vídeo vocês vão ver como elas ficaram, como o arranjo ficou. Vou botar muitas folhagens aqui no pé, certo? Vou botar mais vassourinha dessa para encher, olha. Essa vassourinha a gente faz, é de palha de milho. Então, a gente sai desfindo assim um pouquinho. Se você quiser pode fazer ela verde, você pode pintar de outra cor, certo? Para dar uma cor diferente. Mas está aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.